Boa noite pessoal, meu nome é Luiz Carlos, eu sou organizador, coordenador do FEMEU, Festival de Música Espírita de Uberaba, estamos na 17ª edição promovendo a música espírita, promovendo a cultura espírita, a arte espírita. É com alegria que a gente está recebendo músicos dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo, então teremos uma noite recheada de apresentações e também finalizando a cantora Carolina Medeiros, da Paraíba, que vai estar fazendo o Festival Cantos do Meu Sertão. Então, tudo aí, o festival será transmitido ao vivo pelas redes sociais do FEMEU, e esperamos todos vocês nos acompanharem. Música 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 Antes de não fosse vocês, nós vamos estar indo aqui no Santos Festival. Então, o nosso primeiro obrigado, obrigado aos jurados, que é a Carolina Medeiros, da Paraíba, o Anfali, que é de Uberaba, mas foi embora para a Baixada Santista, o Sérgio Santos, que é de Uberaba, o Sérgio Santos, que é músico, aqui de Uberaba, conhecido, o Robson, do Rio de Janeiro, da UFTV, e o outro jurado que está chegando, e que está chegando aí, dentro da nossa cidade. Música 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 Uma hora da saída, terminou a apresentação, vocês vão sair pelo corredor do outro lado, e vir aqui pro fundo. Então, não vai descer pelos caras, só entra pelos caras, sai pela lateral ali, merda e até o fundo. Tá ok? Aí, perguntaram se eu posso falar alguma coisa antes da música. Na apresentação... Música Olá, WebTV! E aí, Robson, Jaqueline? Eu sou o Alex Janduvi, eu estou aqui participando do FEMEU, Festival Espírita de Uberaba, que é a minha primeira vez. Estou muito, muito emocionado, um pequeno friozinho na barriga, como sempre. E é um prazer, um prazerzaço estar aqui, poder participar desse evento. Parabéns para o Luiz, o evento está muito bonito. Daqui a pouco a gente, o pessoal já está aí, daqui a pouco eu vou estar me apresentando. E é isso daí, vamos lá, botar a arte para funcionar, para aparecer. E espero que vocês assistam, que vocês gostem também. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Anfari, daqui de Uberaba. Estou pela terceira vez participando, faço parte do júri do Festival de Música Espírita de Uberaba, com muita honra, por sinal. E é muito prazeroso ver esse pessoal se apresentando com um trabalho tão significativo, que realmente eu gosto muito. Faço parte disso também. Canto a minha música, aonde vou, levo a minha mensagem, com imenso prazer. Mas hoje eu estou aqui para avaliar essa galera, que vai ser até um pouco trabalhoso, vai ser um pouco difícil avaliar essa turma, porque, pelo que eu já vi antes, vai me dar trabalho para isso. Então, eu vou curtir do começo ao fim. Ok, minha gente? Boa noite, muita paz, muita alegria a vocês. Nós estamos aqui em Uberaba, aproveitando dessa oportunidade de podermos participar do 17º Festival da Música Espírita de Uberaba. Dessa vez, nós estaremos aqui com a responsabilidade muito maior de a gente fazer a apreciação das músicas, né? Então, nós rogamos a espiritualidade maior para que possa nos intuir, nos ajudar, para que a gente possa fazer a justiça, né? Dentro daquilo que estiver programado. O que é o mais importante é a divulgação da música espírita na Terra, não somente em Uberaba, porque a humanidade realmente precisa muito. ouvir a mensagem de Jesus, ouvir aquilo que fala sobre Chico Xavier, nós vimos aqui. Então, o mais importante é isso, é a divulgação. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a divulgação da mensagem de Jesus. O nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, muita paz. Muita... Olá, eu sou o Diego. Eu sou a Natália. E aqui nós temos o Marcelo Lima. Opa! É o nosso companheiro. E nós temos aqui no FEMEU, um grande prazer, um evento que nós já conhecemos, já estive aqui em outras edições do evento, para cobrir pela Web Rádio Fraternidade, para participar, para assistir, mas nunca como músico apresentando, né? E esse ano a gente veio, né, Linda? E isso, a gente veio trazer a música de uma grande amiga nossa, de Berlândia, que é a Carabinhos Eletes. É a música Eu Sei. Isso, e lá em Berlândia nós temos um trabalho, nós somos de Berlândia, aqui, perto de mim. Nós temos uma instituição, que é o Integrart, que nós realizamos trabalho de música lá do bem, de teatro, de várias outras artes, né, expressões artísticas dentro do movimento espírita. E a gente espera que esse evento seja acima de qualquer coisa, de muito amor, de muita alegria, de mensagem de função. Aproveitar a formididade, eu estou começando aqui de Uberaba, eu morei até os 14 anos aqui, no grupo de parque, eu morei com o Julhão Feito Freire. É um prazer tocar aqui na cidade, é a primeira vez no programa. Eu vou aqui, é a primeira vez que eu estou aqui, olha só. Já está sendo um prazer, né? Sim, vamos conversar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Moreno, sou de Uberlândia. É a primeira vez que eu participo desse festival maravilhoso aqui. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui, participando pela primeira vez. E tomara que não seja a única, né? Venha outras. Muito obrigado. Abraço. Olá, tudo bom? Nós somos o grupo Remédio da Alma, lá de Brasília, de diversas casas espíritas. A gente ensaia na casa de um dos nossos componentes. Estamos aqui muito felizes por poder participar do FEMEU, esse ano, no Festival de Música Espírita de Uberlândia. Eu particularmente queria vir há muito tempo, então instiguei o pessoal, todo mundo comprou a ideia e estamos aqui hoje, não só assistindo como eu queria antigamente, mas participando também com uma música. Não importa a competição, importa estar aqui com essa energia maravilhosa, fazer esse networking com o pessoal dos outros grupos, das duplas, dos solos. E é muito gratificante poder ter vindo, passado a estrada todinha, conhecer essa cidade pela primeira vez, onde o nosso querido Chico viveu por tanto tempo. e viver um pouquinho dessa história, né, através da música. Vocês podem se apresentar individualmente, por favor? Eu sou o Dudu. Oi, eu sou o Helga. Opa! Oi, eu sou a Kelly. Oi, eu sou o Karine. Oi, Luiz. Olá, eu sou o Rafael. Olá, nós somos a dupla Senhor Passarinho e Flor Bonita, de Uberlândia. Estamos aqui pela primeira vez, né, em Uberaba, participando do FEMEU, um evento de música espírita, coisa fina, para sair com o espírito brilhando, assim, gratificado, de tanta luz, um clima de confraternização maravilhoso, muitíssimo felizes, encantados, com tanta coisa bonita, tanta coisa que nos tocou, né? O que você tem a dizer, Flor? Que está me dando vontade de vir mais para cá, para o Uberaba, para esse movimento lindo que tem aqui, a espírita, né, para a gente cantar no povo aqui também, né? Só em Uberlândia, não, né? Oi, o Mexique escolheu essa terra, não foi à toa, né? Não foi à toa. É isso aí. E vamos mandar um abraço para o FTV do Espírito. Isso aí. E um abraço para o meu querido amigo Alexandre Guti Saad, que está lá no Plano Espiritual, assistindo a gente. Receba o nosso abraço. Olá, amigos artistas. Eu sou Carolina Bedeves, diretamente da Paraíba, e trabalhando aqui, ó, junto ao Fimeu, esse festival lindo, maravilhoso, que valoriza a produção da arte espírita, que incentiva e impulsiona aos nossos trabalhadores da arte a produzir mais e melhor. Olha, coração, amigo, daqui a pouco a gente vai estar subindo no palco. E assim, que seja de muita entrega, muito amor e muita espiritualidade. Você não pode ficar de fora, coloca no seu calendário. Ano que vem tem que estar aqui no Fimeu com a gente. Tchau! Olá, meus queridos irmãos. Eu sou Tatiana Miguel, aqui minha esposa, a Glaucia. Nós somos de Cariacica e Espírito Santo. Estamos aqui em Uberaba, nesse clima gostoso, maravilhoso, para participar desse festival, que é muito bonito. Então, estamos aqui para colher a experiência, para deixar também a nossa experiência com o pessoal. E isso é muito importante aqui para todos nós. Um beijo a todos. Sabe aquele sonho que te alimenta? Nós somos parte dessa pretensão. Somando um a um, se faz um tudo com união. Existe uma criança dentro da gente, que é pureza, senso, qualidade e razão. Nobreza, paz, amor e sentimento no coração. E adianta a fé, que é muito bom ser do bem. Dá uma chance pro amor, que tá guardado em você. Alimenta essa criança, enche ela de esperança e vem. Vem acender. Acenda o teu amor. Acenda o teu perdão. Acenda a gentileza. Acenda a caridade. Acenda tua luz. Acenda com Jesus. Com Jesus. Com Jesus. E aí Com Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí